A América Chegou Chegou o poder show, hein? A América Chegou A América Chegou Chegou o poder show aqui no Marujo Bora, franquia A América Chegou Que o Fernando é a América A América da Baixada A América Chegou Reggae em lá O canal top do Reggae em Maranhense A América Chegou 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 Alô, é que é o Tomell? Para a área É a Rúdibana Alô, considerado A minha câmera chegou A minha câmera chegou A sua exclusiva com o padrão de igualidade da Charozona Alô, meu parceiro Chegou Alô, você tem representações Alô, Almeida chegou, chegou A Mega é mal, é mal A Mega, a Mega É mal Muito mal Olha a turma daqui a pouquinho A estreia A estreia, melhor sendo oficial aqui do DJ Júnior Brown, considerado Este rosto, deixa ele ficar me olhando Para pra me olhar Vambora dançar aqui a Mega E é só pancada Ei Quem quer ouvir pedra de verdade Dá um grite pra mim Isso aqui a Mega A Brindadão sopa, é só demais Vai Ô Mega Som, som, som Ei Ô Batista Aê Batista Mais uma exclusiva com o padrão de igualidade da Charozona E é só pancada Só pancada o nome da bunda sem voltar, milé Vem Bora É a Mega Marujo do Dançando Grima Tá no Zoom Reggae O canal top do Reggae Maranhense É só isso aí, só isso aí, só isso aí Todo mundo resistindo tudo Vamos lá Mais uma exclusiva com o padrão de igualidade da Charozona Alô Alô Mais uma vez, considerado o Zambi. Olha então. Alô Piro, você viu essa? Vamos lá. Você é mega brisa do som. É a qualidade. É o ponto de vista no ar. Vai! Vamos lá. 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 Atenção, Pedro Firmeza. Atenção, Josimar. Para vocês não filmarem aí o Zambi. Porque senão o Ferreirinho vai matar ele, viu? Alô Wellington. Está tudo certinho, meu irmão? Vamos lá. Mega brisa do som. Essa aqui é mais uma. Mais uma exclusiva. Da mega. Com uma grande qualidade da Charmosona. Se você não pegar como está novo, vai pegar quando estiver velho. Galera, agora a Arena Lucha Show em São Vítio. Vai com a gente. Vem. Quando eu vou voar na luz, slogan. Esse slogan aqui quem criou foi eu. Ou radioma. Ou sequência. É a vega. Vai cantar fora. Tira, 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 picoleiro Escofita Alô, Jô, 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 Jô Anda Chega, Jô ja, jô, 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 Jô Vodão Margar, Brisa Boa, boa e boa 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 Boa e boa Boa, 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 boa e boa Boa e boa Boa, boa e boa Boa, boa e boa Boa, boa e boa